Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte e Acessórios de hoje, meus amores! E vamos para mais uma arte muito fofa, muito linda, fácil de fazer. A gente vai precisar de EVA, tá, meus amores? E vamos precisar de rendinha. Essa renda é bem baratinha mesmo, viu? Já cheguei a pagar 50 centavos o metro dela. Ela tem um centímetro, tá bom? E o que a gente vai fazer é muito simples. A gente vai precisar de dois pedaços desse EVA, tá? Que já estão cortados aqui. Um de 22 por 2,5, tá? E o outro de 23 por 3 centímetros, certo? Então, 22 por 2,5, 23 por 3 centímetros. É muito simples o que a gente vai fazer. Então, primeiro, eu vou ensinar a fazer isso aqui. Vocês vão precisar de cola de silicone. Pode ser de qualquer marca, tá, meus amores? E da rendinha que eu falei pra vocês. Nós vamos pegar a cola de silicone e passar aqui na pontinha dele. E vamos espalhar com o dedo e aplicar a nossa rendinha. No menor, a gente vai fazer isso aqui, certo? No maior, a gente vai fazer isso aqui e uma outra camada embaixo. Então, tá aqui. Já passei a cola na camada de baixo. Estou dando retoque somente, tá? Eu já tinha passado a cola e ela tava secando. Vamos esperar secar e fazer a nossa arte linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Então, ficou assim, meus amores Muito linda, né? Olha que fofura, meus amores Olha que coisa mais linda dessa vida Super delicadinho Esses elastiquinhos de lingerie, né? São bem maciozinhos Bem gostosos, né? De pôr na bebê Também o feltro é macio, né? E o EVA, ele não pesa nada Então, pra bebezinha Isso aqui é muito, muito delicado Lindo e confortável Então, espero que vocês tenham gostado, meus amores Se vocês estão gostando, por favor Deixem o joinha, compartilhem o vídeo Muito obrigada por todo o carinho Fiquem com o Jeová Por favor, me sigam lá no Instagram, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau